Se tem uma empresa que gosta de correr riscos nessa indústria, certamente a Nintendo está em primeiro lugar. Desde o Nintendo DS, sua filosofia de sair da mordomia para correr um novo risco a cada início de geração já garantiu os melhores frutos que teve em toda sua trajetória no mundo dos games. Uma coisa é inegável, boas ideias vendem um console. Basta vermos os números de vendas do Nintendo DS e Nintendo Wii, mas assim como uma boa ideia pode vencer a geração, outra tão bem feita, mas não tão bem apresentada, pode surtir o efeito contrário e principalmente catastrófico. Aqui é o Henrique, você está no Orb e Caolho e hoje vamos entender o que foi o Nintendo Wii U, um console com tanto potencial e possibilidades, mas que fracassou em sua época por um simples motivo. A Nintendo criou uma revolução que nem mesmo ela compreendeu. Após a apresentação do Nintendo 3DS, portátil sucessor do Nintendo DS, era hora de apresentar o sucessor do console de mesa, aquele que traria uma nova inovação, talvez uma tão revolucionária quanto seu antecessor. Mas as dúvidas sobre um possível novo console eram enormes, provavelmente ninguém sabia o que esperar. Segundo o Redfuse Aimee, o Nintendo Wii possui esse nome pela sua principal proposta. Segundo ele, o Wii possui o mesmo som da palavra Wii, que significa nós em inglês, mostrando que esse console foi feito para todos, onde desde a criança até o vovô, poderiam jogar juntos e se divertir. Mas o objetivo dessa vez era outro, manter a proposta para todos, porém focando principalmente em você, melhorando consideravelmente a experiência de um jogador e até trazendo particularidades para você, enquanto outros teriam uma outra experiência. Um console que continuaria sendo para todos, mas principalmente para você. Daí veio a proposta da letra U, que em inglês possui o mesmo som da palavra U, que significa você. Em seguida, Red afirma que encontraram a resposta para essa proposta e apresentou apenas o controle. Mais uma vez, o controle seria a inovação, mas ao invés de oferecer inovações e deixando de lado tradições, esse tinha o objetivo de oferecer tudo, desde o controle tradicional até inovações do próprio Nintendo 3DS e Nintendo Wii. Tudo parecia estar correndo muito bem, até o trailer de anúncio do console. Mostrando várias de suas funções, alguns jogos e principalmente o quanto o gamepad era versátil, mas esqueceram de mostrar uma coisa, o console. É preciso sempre lembrar que pessoas como nós, que entendemos esse mundo com facilidade, é uma minoria em comparação à massa que compra um console novo apenas por gostar da marca ou então porque quer jogar algo novo. Muitas pessoas simplesmente não entenderam a proposta do Nintendo Wii U. A Nintendo mostrou tanto o gamepad, que muitos pensaram ser apenas um acessório para o Wii, e não um novo console. Sem contar que boa parte dos donos de Nintendo Wii eram pessoas que nunca deram bola para um console e não tinham o hábito de migrar para uma nova geração, os fazendo pensar que não havia necessidade de comprar um novo console. Muitos até nem souberam da existência do Wii U, até porque, convenhamos, qual é a chance do seu avô que comprou um console para jogar tênis dentro da sala, ficar antenado sobre as novidades dos games. Em apenas um trailer de anúncio, a Nintendo causou uma bagunça quase irreparável, se desentendendo com seu público, mas até mesmo com seu novo console. Foi a partir daí que a tentativa do controle de danos começou. A Nintendo rapidamente deixou claro que tratava de um novo console, e fez questão de mostrar que o Nintendo Wii U era mais poderoso até mesmo que o Playstation 3 e Xbox 360. Certamente, era uma máquina superior ao Wii e até mesmo aos consoles da até então atual geração, mas a Nintendo não iria competir com o Playstation 3 e 360. Sua principal concorrência só chegaria um ano depois. Assim que o console foi lançado, seus principais games de lançamento não conseguiram mostrar a verdadeira proposta do Nintendo Wii U, apenas Nintendo Land, mas era um jogo de minigames, algo que seria muito mais interessante se fosse uma experiência gratuita para se entender o console. Zombie U, embora mostrasse muito bem os recursos do Gamepad para um jogador, o mesmo foi questionado pelos seus gráficos nada surpreendentes e até inferiores a alguns games vistos na até então passada sétima geração. As vendas iniciais foram boas, mas bastou o lançamento da nova geração para a Nintendo perceber cada vez mais que seu console estava sendo deixado de lado, e foi aí que ela cometeu um dos maiores erros da vida do Nintendo Wii U. Tomando uma medida claramente desesperada, a Nintendo desliga os servidores online do Nintendo Wii e Nintendo DS, que são, basicamente, seus maiores sucessos de todos os tempos. Nunca foi explicado essa decisão e chega até a ser meio imbecil se vermos que até hoje o Xbox 360 e Playstation 3 oferecem jogatinas online, mesmo quase 15 anos após o lançamento desses consoles. Muitos acreditam que essa foi uma estratégia desesperada para forçar os donos de Wii a migrarem para o Wii U, o que não funcionou, e conheço gente que foi direto para o Xbox One e Playstation 4 porque queriam continuar jogando online e esse serviço era muito melhor nos concorrentes mais parrudos. Um outro agravante para a falta de sucesso do Wii U foi a questão das third parties, que apostaram um pouco no começo da vida do console, mas acabaram por abandonar a plataforma pouco tempo depois por conta das vendas baixíssimas de games third party. Infelizmente, o Wii U sentiu esse problema sem nem ao menos ser o culpado, já que a Nintendo afastou muitos apoiadores desde o Nintendo Wii, que embora tenha sido o console mais vendido de sua geração, foi também o console mais diferente, onde a Nintendo criava games pensando inteiramente na sua plataforma, enquanto as third parties precisavam adaptar seus jogos para o poder limitado e tecnologias diferentes do Nintendo Wii, fazendo com que muitos games do Wii fossem apenas uma versão totalmente capada do PS3 e 360, ou apenas um novo jogo só que muito simples, sendo exclusivo do Nintendo Wii. Ambas as estratégias não venderam bem os games third parties e as empresas já começaram no Wii U de forma muito receosa. Sem contar que os games da nova geração eram muito mais complicados de portar para o Wii U, afinal, o PS4 e o One possuíam uma arquitetura mais parecida com o PC, ou seja, o port era algo mais fácil de se fazer entre eles, contrário do Wii U que ainda trabalhava com uma arquitetura típica de consoles antigos, onde cada console possuía sua própria linguagem. Dessa forma, era muito mais difícil e caro para portar os games e no final ainda ter um retorno muito baixo. Para piorar, a Nintendo não sabia ao certo o que fazer com o monstro que havia criado. O GamePad possuía inúmeras funções e os jogadores ficaram curiosos sobre as possibilidades que ele poderia oferecer nos jogos, mas a Nintendo acabou por usar cada vez menos esses recursos. Enquanto o zombie U usava tela de toque, sensores de movimentos e até o microfone, Donkey Kong Country Tropical Freeze não usou nenhuma função, apenas dava a opção de fazer do GamePad uma segunda opção para jogar o mesmo jogo, só que de forma pseudo-portátil. E no meio da vida do aparelho, em 2015, a Nintendo anuncia estar desenvolvendo um sucessor para o Nintendo Wii U, o Nintendo NX, matando completamente o interesse dos jogadores em adquirir a plataforma. A partir disso, os poucos jogos que lançaram para o Wii U só apareceram porque já estavam há muito tempo em desenvolvimento. Até a maior promessa desde o anúncio do console, um novo Zelda, ficou sendo adiado inúmeras vezes até a Nintendo revelar que ele lançaria no mesmo dia que o Nintendo Switch, sendo um game cross-gen. Até sua maior promessa serviu para promover outro console. Atualmente, vemos mais de 90% dos exclusivos de Nintendo Wii U portados para outras plataformas. E o maior motivo que poderia te fazer comprar esse console, o Super Mario 3D World, será lançado para o Nintendo Switch no começo de 2021. Restando, até o momento, apenas Star Fox Zero, Fatal Frame, Maiden of Blackwater, Nintendoland e Mario Party 10 como exclusivos relevantes para a plataforma. O Wii U é um console injustiçado. A Nintendo criou algo que não compreendeu e nem ao menos tentou fazer isso, cometendo erros irreparáveis desde seu anúncio e mesmo assim trouxe ótimas pérolas para a plataforma. Zelda Breath of the Wild é mais lembrado como um jogo do Nintendo Switch, mas ele foi pensado para o Wii U. O primeiro Mario 3D cooperativo nasceu também no Wii U. As propostas inovadoras estavam ali e foram bem aplicadas em alguns poucos games, mostrando que o potencial era gigantesco, mas ninguém, nem mesmo a Nintendo, quis explorar. Muitos acham inovador o fato do Nintendo Switch ser um console híbrido, mas ele apenas é uma parcial evolução das possibilidades que o Wii U oferecia. O Gamepad oferecia a possibilidade de uma jogatina portátil, mas limitada a um cômodo. Era possível jogar na TV. Os Wii Remotes do Wii ofereciam uma mesma experiência multijogador que os Joy-Con separados. O Wii U fazia tudo isso e ainda mais, sendo totalmente um Nintendo 3DS mais poderoso, oferecendo os mesmos sensores, duas telas e touchscreen. O Wii U foi um console híbrido, mas a Nintendo só percebeu isso tarde demais e aproveitou para fazer as coisas certas no sucessor Nintendo Switch. Infelizmente, o Wii U se tornou o maior fracasso da Nintendo, mas acreditem, a culpa não foi o poder. Não foi a proposta, e sim como ela foi apresentada e aplicada. Um console com tanto potencial, sendo tão inovador quanto seu antecessor, oferecendo possibilidades maiores do que um console portátil e de mesa poderiam oferecer, sendo um verdadeiro console híbrido, mas, infelizmente, incompreendido. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti